O presidente Michel Temer intensificou a agenda com parlamentares. Só hoje devem ser 22 reuniões. Então a gente começa o Jornal hoje indo direto à Brasília para falar com a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde para você. Bom, esses encontros todos são para garantir apoio na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, não é isso? É isso mesmo, Sandra. Boa tarde, boa tarde a todos. Esses encontros duraram no máximo meia hora, foi tudo muito rápido. E todos entraram e saíram daqui do Palácio do Planalto, discretamente, ninguém quis gravar entrevista. A agenda está tão cheia hoje que a última reunião que está ali na agenda oficial, né, está marcada para as nove e meia da noite. É muita conversa e muita articulação na véspera da entrega da defesa de Michel Temer na Câmara dos Deputados. E nessa busca por votos, a gente tem uma apuração da Globo News que diz o seguinte, ontem, quando o ministro dos transportes, Maurício Quintela, veio aqui no Palácio do Planalto, junto com ele veio também Valdemar Costa Neto, que é do PR, e, portanto, o Michel Temer teria conversado com ele nessa busca por votos. Hoje, um dos advogados de Michel Temer vai até a Comissão de Constituição e Justiça acertar todos os detalhes e, na semana que vem, deve ter, inclusive, uma sustentação oral. Se antes o clima aqui no Palácio do Planalto, na agenda, era tentar mostrar um pouco de normalidade, hoje foi bastante corrido. O presidente chegou bem mais cedo hoje ao Palácio do Planalto. Às oito horas, já estava no primeiro encontro, com o deputado Ronaldo Fonseca do PROS, um partido que está dividido no apoio a Temer. Fonseca é um dos titulares da Comissão de Constituição e Justiça, onde a denúncia contra Temer vai passar primeiro. Será o termômetro para o plenário. E o deputado Ronaldo Fonseca não foi o único parlamentar na agenda de Temer hoje. Até o fim do dia, serão mais de 20. 20, 16 são deputados. Seis deles fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça. São peças importantes para a primeira votação na casa. O presidente, Michel Temer, marcou essas reuniões para ouvir as demandas dos deputados. A oposição critica essa agenda de hoje. Diz que Temer deveria evitar encontros com integrantes da comissão. É muito feio. Exatamente no momento que a Comissão de Constituição e Justiça se prepara para analisar uma denúncia formulada republicanamente pela Procuradoria-Geral da República. O presidente da República passar o dia todo recebendo parlamentares, na sua maioria da CCJ, isso não é um caminho mais correto para tentar barrar a denúncia. Os governistas dizem que o presidente precisa sempre conversar com o Congresso. O presidente sempre se destacou por um diálogo permanente com o Congresso. Então é absolutamente natural que nesses dias ele mantenha esse diálogo. Obviamente seria completamente equivocado, especialmente numa hora dessas, ele romper o diálogo com o Congresso. O advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, disse há pouco que vai protocolar a defesa do presidente na Câmara amanhã à tarde. Quem tem as informações é o repórter José Roberto Burnier. Antônio Cláudio Maris de Oliveira vai passar a tarde toda trancado em seu escritório aqui em São Paulo para terminar de redigir a defesa do presidente Michel Temer. Em cerca de 100 páginas, o advogado vai alegar que a principal prova da acusação, a gravação entre o empresário Joesley Batista e Temer, é ilegal e não revela nada comprometedor contra o presidente. O advogado vai até lançar um desafio ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que lhe apresente algum indício de que Temer seria mesmo o beneficiário dos 500 mil reais que estavam na mala que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, pegou aqui em São Paulo. Maris de Oliveira primeiro vai mostrar a defesa ao presidente Temer amanhã de manhã em Brasília. Depois, entre 3 e 4 da tarde, vai protocolar o documento na Câmara dos Deputados. José Roberto Burnier para o Jornal Hoje.